Olha só, morreu nessa quarta-feira Douglas Alves Rodrigues de 20 anos. Ele foi baleado na madrugada do dia 7 de agosto deste ano na avenida Dário Grossa em Caratinga. Douglas havia sido socorrido e encaminhado ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora em estado grave. Deixa eu chamar a Vivian Dias para ela atualizar a informação e também recontar esse caso para a gente, Vivian, por favor. Isso mesmo, viu, Nico? O crime foi no dia 7 deste mês. Douglas chegou a ser socorrido, foi encaminhado ao hospital, recebeu atendimento médio, ficou internado em estado grave, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira, viu? No dia do crime, segundo a polícia militar, foi registrado a tentativa de homicídio contra Douglas, né, que foi baleado e também o homicídio de um adolescente de 17 anos que foi atingido por um disparo na cabeça. Os dois estavam juntos no dia do crime neste momento. A motivação e a autoria do crime ainda estão sendo investigadas pela polícia, Nico. Obrigado, Vivian, por sua informação. Daqui a pouquinho está de volta no BG.